Vânia Sengo, que encontra-se em Portugal a estudar e a jogar basquetebol na equipa da Quinta dos Lombos, faz um balanço positivo dos 4 anos que está naquele país. Estou a gostar muito. Tem sido muito bom nesses 4 anos. E o balanço que eu faço é positivo, como pessoa, como jogadora de basquete e como estudante. E está a ser ótimo. Estando atualmente no Defesa em Portugal, a Internacional Moçambicana, treina-se no Clube Ferroviário de Maputo, onde está a crente que poderá partilhar com sucesso o modelo do basquetebol europeu com as atletas nacionais. Eu acho que vai ser uma boa experiência para nós, como para elas. Vamos tentar trocar de experiências. Ensinamos um bocado do que o Portugal oferece, que é mais técnica do que agressividade. Como podemos ver, em África, em África, há muita agressividade e posso dizer que há pouca técnica. Enquanto em Portugal, não. É mais técnica, mais inteligência, mais situações de jogo. Quanto à chamada seleção, Vânia espera continuar o seu aprendizado com as mais experientes da seleção, acrescentando que o facto de já ter estado sob o comando do selecionador será uma mais-valia para triunfar. É uma boa experiência, porque lá tem os cadouros mais velhos. E há uma troca de experiências enorme, porque também com o treinador, nós conhecemos o Nasi Salé e sabemos como é que ele trabalha. O Nasi Salé tem um bocado de basquete africano e tem um bocado de basquete europeu. Por isso que eu acho que é uma mais-valia para mim. E o ano que eu estive lá, gostei muito, gostei muito de lá estar. E este ano é só continuar a trabalhar, é continuar com o trabalho.